Música Vai prosseguir aqui fazendo o unboxing desse queridíssimo console que é o Nintendinho né Apelidado aqui no Brasil como Nintendinho Mas lá fora ele é conhecido no mundo inteiro como NES O primeiro Nintendo aqui, o primeiro console da Nintendo Então a gente já... Bom meus amigos, já acreditando aí que você já deixou aquele like maroto Já se inscreveu nesse canal, já acionou o sininho Ele veio do jeito que tá aqui, ele veio tá O vendedor me disponibilizou Eu só conferi algumas coisinhas por cima lá na hora da entrega do produto Mas a gente vai desempacotar aqui tá Deixar uns bonequinhos que eu deixei pra enfeitar aqui no final do Mario, do Luigi, do Yoshi de lado Então tá aqui a sacolinha que ele me enviou Cara, eu comprei o Playstation 5 recentemente, cara Mas eu tô com uma coisa tão da hora, velho Uma nostalgia tão da hora a respeito desse console Que talvez tá até maior do que se eu tivesse comprado aí o Playstation 5, velho Quando eu tava esperando o Playstation 5, velho Nossa, você é louco, tô com ansiedade monstra Então aqui é o seguinte, amigos Vou mostrar aqui pra vocês a caixa, tá Essa caixa aqui, amigos E provavelmente você vai falar Poxa, mas essa caixa tá velha, né Tá derretida Cara, é só essa caixa aqui que você tá olhando aqui na tua frente Ela já é o item de coleção Porque ela tem 32... Ó, tem 31 anos Se eu não me engano, salvo eu Ele me falou que essa caixa aqui foi produzida em 1989, cara Então se ela não tem 31 anos, ela vai fazer É uma caixa original E essa caixa aqui, se eu não me engano Ela é versão da Nintendo do Brasil, né Criada aí pela Playtronic, né Quem não sabe A Nintendo, ela tinha, acho que se eu não me engano Parcerias aí aqui no Brasil com algumas fabricantes Se eu não me engano com a Gradiente Salvo o erro, tá Me perdoem aí se eu estiver errado Porque eu era criança, não lembro de tudo esses detalhes Mas se eu não me engano, acho que era a Gradiente A Playtronic Então a Nintendo, ela era no Brasil, tal Tudo... Ela vendia seus aparelhos no Brasil Tanto que a caixa aqui, tá Você pode ver que é uma caixa toda em português Tal, ó O sistema de videogame que criou um novo padrão de diversão Aí aqui, essa caixa aqui Ela vem originalmente aqui com uma fita, né Um cartucho aqui do Super Mario 3, né Uma Super Mario Bros 3 Infelizmente, essa caixa aqui não é a caixa original dele, né Porque ele é um console americano Mas tá incluso aqui nesse item, cara Essa caixa aqui, muito da hora, velho Deixa eu mostrar maiores detalhes aqui pra vocês, ó Acessórios Aí tem aqui, ó NES Screening Kit, né Aí mantenha os contatos do seu Control Deck Com os cartuchos sempre novos Acho que é pra limpar, né Um kit de limpeza Aí vem aqui o NES Adventsy Adventsy, né Que é esse controle aqui, tal Na época, né Esse aqui acho que é acessórios que você pode estar comprando Na verdade não vem na caixa Perdão, tá Aqui do outro lado, ó A gente tem aqui alguns jogos, né Que sempre eles vêm com alguns jogos Tá escrito aqui, ó Ação, aventura e diversão Tudo isto faz parte das inúmeras opções games para NES E aqui tem algumas fotos de alguns jogos, ó Tem Metroid Classic Temos, acho que Zodas Revenge E Super Mario Bros 2, ó Tá ligado? Muito da hora Caixa em português, velho Isso aqui é uma relíquia Isso aqui eu nem vou ficar virando muito ela, cara Que ela já vai direto pra guardar Eu vou deixá-la dentro de uma sacola Porque isso aqui é uma raridade Só uma caixa dessa aqui Se eu não me engano Ele me disse Que pagou 150 reais nessa caixa aqui, velho Entendeu? Pra depois passar por mim por pentincha, né Coitado, né Mas tamo junto aí Valeu mesmo Isso aqui eu vou guardar com muito carinho, tá Nintendo leva para sua casa Toda a emoção do arcade, né Então tá aqui, ó O nosso queridíssimo NES Pela Playtronic Para venda Usa somente no Brasil Tá vendo, ó Então é uma caixa oficial do Brasil Quem disse que a Nintendo nunca foi instalada aqui no nosso Brasil, né Então vamos abrir aqui, amigos Nossa, cara Que nostalgia, velho Meu primeiro console Meu primeiro contato com console, velho Vou tirar logo de cara aqui ele, tá Tirei ele de ponta cabeça Vou deixar do lado, tá Vou deixar ele de lado aqui Pra gente ver depois Aí vamos ver o que tem mais dentro dessa caixa Um obrigado aí pro vendedor de coração, cara Que deixou tudo embaladinho aqui dentro de um plástico Não temos mais nada dentro da caixa Então a gente já vai guardar ela bem isolada Pode ver que ela tá bem amareladinha, né É papelão mesmo, tá vendo Papelão de qualidade Vamos deixar ela bem guardadinha, isolada aqui Ela não fecha mais, tá Ela perdeu aqui os fechos com uns anos, né Imagina uma caixa, cara Com 31 anos Guardada Então a gente tem que ter muito carinho com ela, velho Isso aqui, você é louco Isso aqui é um pergaminho daquele pássaro dourado do Jasper, né Então a gente tem que guardar ela Vou deixar ela de lado aqui pra não ficar manuseando Então tá aqui Vamos começar aqui com os acessórios primeiramente, né Ele me mandou essa fita amarela Não é fita original dele, tá Essa fita amarela ele me cedeu de brinde Ele me deu um desconto também no aparelho E me deu essa fita de brinde Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo Deixou tudo muito bem embalado Ele é bem profissional, tá No vídeo da caçada Eu falei dele Se você quiser comprar jogos, games, retros Você dá uma olhadinha no vídeo passado aí Que eu fiz da caçada Que eu fui atrás lá da estação A gente nem bota muita fé que vai dar certo Mas ele tava lá pontualmente esperando Então tá aqui, ó Vamos tirar aqui primeiro a fonte Eu não sei se todos os itens são originais, viu amigos Mas essa fonte aqui se for dele Tá muito conservada Provavelmente não é dele mais, né Mas, ó Temos aqui uma fonte pra ligar ele Tá vendo, ó Não sei se é a fonte dele, tá Se você souber como que é a fonte do Nintendinho aí Por favor me fale Porque veio essa fonte Ela é bivolt, tá 110 e 220 Creio eu que não é, né Porque não tem nada da Nintendo aqui Mas tudo bem, né É... Esse videogame aqui Pelo ano que ele foi fabricado É difícil até mesmo achar controle Pra ele imaginar a fonte, né Aqui temos um cabo Eu acho que... De antena, tá Ele é ligado no RF Aquela antiga conexão de antena Então ele dá... O vídeo dele é reproduzido aí Por antena Mas a gente consegue ligar ele também Pelo áudio e vídeo Que ele tem a entrada de áudio E a entrada de vídeo Aqui temos uma... Um cartucho pra ele, né Que é o cartucho original Que eu falei pra vocês Mano, esse cartucho aqui Tá muito conservado, cara Nossa, que perfeição, velho Olha os parafusos Como que eram na época Tá vendo, ó É... Não são qualquer parafuso Deixa eu dar um foco aqui Pra vocês observarem Tá vendo São aqueles parafusos Que eu acho que é Xavi Allen Que fala, né Mano, olha só A perfeição desse cartucho Cara, eu nem sabia Que a Action Visio Tinha feito o... Caça-Fantasma aí Pra Nintendinho, né Mas tá aí, ó A versão dele É americana E feita no Japão, tá Essa cartucho aqui É japonês, tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Só esse cartucho aqui, cara Vale uma nota, tá Porque você não vai ver Um cartucho Nessas condições aqui Do jeito que tá, tá Ó Vou mostrar detalhes Aqui pra vocês, tá Um cartucho Que tá muito bem conservado Não sei se o jogo Presta, se é bom, né O jogo parece ser Muito confuso Mas só de ter um cartucho Desse tão conservado Aqui, ó Tá vendo, ó Nintendo Mad in Japão Tá aqui Cuidados Para não estragar, né Tá bem detalhes Aqui pra vocês, tá Eu gosto de mostrar Bem detalhado pra vocês Do outro lado Pra vocês terem Quase a mesma experiência Que eu tô tendo aqui Desse lado de cá Então tá aqui, ó Produto feito pela Nintendo Da produtora Activision Nossa, mano Tá muito bonita essa fita, cara Que nostalgia, hein Então tá, essa aqui Foi a fita dos caça-fantasmas Essa fita aqui Ela não roda nele, tá Pra rodar Eu já pesquisei Tem que achar um adaptador É... O adaptador Ele encaixa aqui E depois ela fica Com o tamanho Da fita de 72 pinos Que tem uma diferença, né Ele roda só a fita De 72 pinos E essa fita de 60 pinos Tá vendo que ela é menor Então tem que comprar Um adaptador Que a gente encaixa Essa fita E ela fica do tamanho De 72 pinos E a gente encaixa lá E consegue jogar Esses games Dessa fitinha aqui, tá Essa fita ele me cedeu Mas é uma fita muito boa, tá Apesar dela ser piratona Essas fitas A maioria delas Amareladinhas São piratas, né São bem leves Não tem nem nada Pra gravar na memória Mas é uma fita muito boa Porque ela tem 4 Marios, ó Ela tem o Super Mario 10 Que deve ser um Mario Feito lá, né Na gambiarra Temos Bom, tem 4 jogos Do Mario aqui, entendeu Ele falou que os 3 jogos São 3 jogos Excepcionais do Mario E um é o Mario Hacker, né Aquele Mario Hacker lá Que você só se lasca Então é uma fita Muito boazinha Pra guardar aí, ó Entendeu Uma fita nossa Que nostalginha, cara Faz tempo que eu não Pego uma fita dessa, hein, mano Eu lembro que meu pai Uma vez me deu Uma de presente Da hora mesmo, cara Vou mostrar aí pra vocês Com detalhes, ó Tá vendo Então valeu mesmo Pelo presente, né Que isso aqui Ele me deu a mais Agora a gente vai chegar Até que fim No controle Nossa, cara Olha só o estado Desse controle, velho Mano Tá muito bonito Deixa eu dar um foco Aqui pra vocês, ó Mano Olha esse estado Desse controle Desse Nintendinho, cara Mano Vocês não tem noção, velho Como esse controle Como esse controle Tá bem cuidado Ó Todos os parafusos Aqui bonitinho É Só de olhar aqui Os parafusos Dá pra gente ver Que o controle Parece que nunca Foi aberto, tá A não ser que os parafusos Foram trocados Mas parece que nunca Teve contato Assim de chave de fenda Pra abrir Não sei, né Como é tão antigo Às vezes passou Por algum reparo Mas, mano, ó Os botões Todos perfeitos Deixa eu dar um foco Aqui Botões todos perfeitos, ó Bonitinho Pra cima Com toda aquela Força Da borrachinha Start, select Que a gente vê Que tá funcionando Perfeitamente Então tá aí Aqui Esse aqui é o primeiro Contato que vocês estão Tendo aqui Com a minha raridade Aqui de console Esse aqui, sem dúvida É o meu console mais raro, tá Que eu já tive aqui no canal E tem muita gente Quando a gente fala Que é raro Fala, ah, que raro nada Isso aí a gente acha fácil Mano, vai achar O Nintendinho, cara Com essa Com essa composição aqui Com esse tratamento Que tá tendo, ó Ó o cabo dele, velho, ó Tá vendo? Ó o pino De a gente encaixar Eu pensava Pra vocês terem ideia Eu pensava que o pino De encaixe Era igual do Do DynaVision Desses videogame Que a gente teve aqui De clones de Nintendinho Que a gente teve aqui No Brasil Mas o encaixe não O encaixe dele é Completamente diferente, ó Uma coisa bem robusta Reforçada, tá vendo? Tudo escrito Nintendo bonito Console originalzão Aí E uma curiosidade O cabo dele, cara Não saia do centro Do controle, né? Saia meio que Da lateral aqui Interessante, ó Tanto que o controle Ele fica Quando você puxa pelo cabo Segura pelo cabo Ele fica raído Então tá aqui, ó Cara, que da hora Nostalgia imensa Deixar aqui de lado Agora já falei De todos os itens Vamos ao que interessa, né? O console, velho Olha isso Cara, já deixou seu like, cara? Vale a pena, velho Olha o que eu tô trazendo Aqui pra vocês, velho Olha o material disso, cara Não é pra qualquer um, velho Não é qualquer um do YouTube Que traz isso pra vocês Então eu peço mais uma vez Deixa seu like Se inscreve aqui no canal E aciona o sininho Pra você não perder Mais nada de conteúdo Olha o que eu tô trazendo Pra vocês Esse Nintendinho aqui Eu quero comprar Controle pra ele Da 8-bit duo Controle Bluetooth Quero comprar o controle Sem fio pra ele Que é igual esse, tá? É igualzinho esse aqui Só que ele é fabricado Hoje em dia E ele é Bluetooth Ele é sem fio Então eu quero comprar Esse controle pra ele Quero comprar um cartucho Ever Driver Que é pra colocar Cartões de memória Pra rodar jogos nele A gente baixa do computador E coloca nele Sem abrir o console Sem fazer gambiarra nenhuma A gente consegue fazer Essas upgrades Vamos lá, amigos Chegou a hora Barulhinho do plástico gostoso Ó, meu amigo embalou, cara Tô tendo a sensação Que eu tô tirando Esse console novo Da caixa, mano Acho que é por isso Que ele embala, né? Muito obrigado Mais uma vez, cara Você é louco Eu não vou nem desfazer Do plástico aqui Que eu posso usar Pra guardar novamente Tirar só o Durex Pra não ficar me atrapalhando Futuramente Vamos lá Cara Eu pensava Que ele era mais pesado A gente olhando O tamanhozão dele Assim A gente pensa Que ele é mais pesado Mas Tem alguns detalhes Aqui, cara Que eu tô vendo aqui Que eu não vi Na foto, né? Por exemplo Ele tem um detalhezinho Aqui, ó Que foi trincado, né? Não sei Acho que forçaram a tampa Aqui Deram uma forçadinha Aqui no plástico Depois tentaram colar Mas colaram Bem mal colado Tá vendo, ó? Que pena, né? Deve ter colado Com o Super Bond Mas não chegou Unir o plástico, né? Se tivesse unido Não dava nem pra perceber Direito Mas, ó Pessoa que colou Infelizmente Colou bem Grotescamente Eu não tinha visto Esse detalhe Mas isso aqui, cara É o de menos, cara O importante Se eu não me engano Essa tampinha aqui Até vende separada Até fácil de encontrar, né? Porque hoje em dia Com impressora 3D E tal Essas coisas e tal O pessoal consegue Fazer essas partezinhas aqui Depois se eu achar Pra comprar Eu vou comprar Só pra não ficar Com esse detalhe aqui Mas De resto, mano O console tá muito bem conservado Olha a frente dele, ó Tá vendo? Aqui o botão de ligar Power O botão tá muito Tá bem saltado Tá muito gostoso De se apertar Tá aqui A parte da gente Encaixar os comandos, né? Tá bem firme, ó Tá vendo? Não tem nada solto Vou mostrar aqui A lateral pra vocês, ó Tá vendo? Lateralzinha dele Ó Aqui tem o áudio E o vídeo Temos aqui Temos aqui a parte de trás Deixa eu tentar sair aqui Do flash Da iluminação Aqui a gente tem As entradas de energia Deixa eu dar um foco É Energia Aí a gente tem aqui Pra mudar a chave Pro canal de televisão, né? Canal 3 ou 4 Tinha muito disso Nos videogames antigos, né? Principalmente Essa saída aqui RF Que vai ser ligada Diretamente no cabo da antena Aí você precisa escolher O canal que você quer Selecionar, né? Aqui a chavinha Você coloca no canal 3 Ou no canal 4 Pra dar o vídeo Do jogo Do videogame A parte de baixo Desse console Eu já tinha visto Nas fotos Ela é a parte Que me impressionou Bastante, cara Que tá incrível, velho Olha só A qualidade das etiquetas Ainda do console A gente consegue ler Perfeitamente, ó Número de série Aí tá aqui Tascam, ó Assistência técnica Sonho e vídeos Avenida e tal Ó, tem aqui um adesivo Tá tudo perfeitamente, cara Ó, tá vendo? Ó Tem número de série Tudo, cara Então isso aqui Realmente é um item Pra gente guardar Colecionar Com muito carinho É, aqui Esses pés São revestidos Tipo com um Carpetezinho, cara Que é pra não ficar Arranhando na superfície Do seu móveis Cara, que coisa Da hora, velho Que coisa incrível Bom, amigos Tá aqui, ó Esse aqui foi o Unbox do Do NES, né Pra encaixar a fita A gente abre aqui, ó Aí coloca Eu nunca encaixei a fita Nesse NES, cara Não sei nem como que é Eu vou ver É Tem que colocar aqui Com carinho Ela encaixa, ó E a gente desce ela Pronto Aí Fecha E dá o power Que já liga Cara, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou deixar pra gente trazer No próximo vídeo, tá Que os vídeos vão ficando estendidos, né A gente vai mostrando detalhes por detalhes Mas eu vou deixar pra trazer pra vocês aqui O próximo vídeo Ligando aqui o NES, né Vamos ver se tem alguma coisa estranha Errada acontecendo com ele Vamos ver se vai ligar mesmo, né Pra gente matar a nossa curiosidade E é isso aí, cara Se inscreve no canal Aciona o sininho pra você não perder os próximos vídeos Eu vou trazer aqui A gente vai jogar aqui com o NES Com esse controle magnífico dele Tão cheio de botões, né E a gente vai fazer esse teste aqui juntos, tá bom Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa caçadinha aqui, ó Esse aqui é um item raro, né Todo mundo que acha, né Todo mundo que tem coragem de ir atrás de um aparelho desse Tá aqui com a gente agora, tá Pra mim é uma Meu, é um túnel do tempo Tá mexendo com esse aparelho aqui Tendo contato com ele, tá bom Espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou um pouco longo Trouxe pra vocês com bastante detalhes Até o próximo vídeo Um abração a todos Próximo vídeo a gente vai ligar Vai testar Vai jogar esse caça-fantasmas aqui E tamo junto Um abração a todos LandermenXD Fui! Tchau 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 Tchau